Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Geek-a-Ruzz. Hoje vou-vos mostrar aqui o enorme erro que eu cometi. E vou-vos mostrar porquê, porque eu não quero que vocês o cometam. O meu nome é Nelson, sejam bem-vindos a Geek-a-Ruzz. E pois é pessoal, vocês já sabem como é que é o começo. Inscrevam-se no canal, se não estiverem inscritos, rumo aos 10 mil. Falta pouco, falta muito pouco. Deixem o vosso gosto, deixem o vosso comentário depois de verem este vídeo. Não se esqueçam também, sigam-me nas redes sociais, onde estou sempre, sempre, sempre a publicar muitas novidades sobre este mundo fungo. Além disso pessoal, não se esqueçam, sigam também o canal Dork Talk todos os sábados. Eu o Joaquim e a Vanessa, convidados espetaculares, 22 horas, canal YouTube. Temos sempre convidados muito bons, por isso já sabem, apareçam 22 horas, canal Dork Talk. Mas antes então de passarmos aqui ao errozinho que eu cometi, ao tiro nos pés que eu dei, vamos ver algumas das novidades e rumores que foram apresentados esta semana. E começamos então aqui com a Alice in Wonderland destas versões Blacklight. Pois é, vão ser pops. Blacklight da Alice, no País das Maravilhas. Mas não são só pops, vão ser também latinhas, latinhas da Soda, como vocês podem ver aqui. Estranhas? Não sei. Será que vão ter impacto? Talvez. Vemos o que é que dá. Atenção que isto são tudo exclusividades da Funko Shop. Funko Europe Shop, se quiserem ter isto, será lá que terão que comprar... E mais novidades são os novos pops da série Game of Thrones. Sinceramente, eu não pensava que não viriam mais pops. E temos ali, por exemplo, o Ned Sarge sentado no trono. Vai também sair aqui um Drogo grande, mas infelizmente não irá sair para as lojas nacionais apenas o mais pequenito. Não o grande. O mais pequenito apenas. Em relação a mais novidades, vão sair mais Ultimate Princess. Ainda não chegaram as primeiras, eles já estão a anunciar que vão sair mais. Sinceramente, acho que vão ter muito impacto estas princesas. Muito. Eu já vi as outras, eu já vos mostrei até. São muito loucas. Acho que vai ter muito impacto mesmo. Outras das novidades que eu já tinha falado aqui vão ser os Disney Villians. É verdade, vão sair e os mauzões aí da Disney vão sair um paletão deles, como podem ver. Em princípio, isto são tudo rumores, pessoal. Rumores apenas sacados do Portal Funko. Vai também sair popes de Avatar The Last Airbender. Para os fãs, aqui estão o carradão de popes. Por acaso, é um carradão bem grande, digo já. Bem grande mesmo. Atenção que pode vir aqui algumas coisas em brasileiro, porque isto é da Portal Funko. Bom, todas as novidades aqui da Mulher Maravilha acumulou os 50 anos e vai sair aqui um Pop Ride nela no Pegasus. Xer-me, vai ser espetacular. E também aqui uma Mulher Maravilha White Lantern. Vamos lá ver o que é que isso vai ser. E temos aqui mais novidades em relação a Pokémon. Temos aqui um Pikachu sentado, Orcea e um Charizard. É verdade, mais três popes para a saga Pokémon. E vai sair do Gremlins, o filme Gremlins. Vai sair o Gremlin com os óculos 3D e o Gizmo com os óculos 3D. Muito louco e vou acreditar na melhor coleção, garantidamente, estes popes. Vai também sair uma novidade que são o Dia de los Muertos. E vai sair popes da DC. Mais uma vertente, mais uma voltinha da Funko. Desta vez, agora, com o Dia de los Muertos. Vamos lá ver como é que vão sair estes popes. Em relação à música, vão sair aqui mais umas novidades. Aqui, o Tyler, o Josh Dunn, o Tyler e o Josh, tudo do Stress Out. Vai sair também um pop da Sia, o Youngblood e também o DJ Khaled. É verdade, popes de rock. Pois é, pessoal, cometeu um enorme erro. Efetuar uma compra. Enorme, enorme, enorme. Mas esse erro já está cometido e não vale a pena chorar sobre o leite ramado. Podia realmente arranjar uma expressãozinha popular um bocadinho melhor. Mas pronto, achei que esta me ficava mal. Mas vamos lá então tirar um bocadinho de proveito disso. Por isso, vamos começar pelo início. Pois é, pessoal, eu fiz uma compra na Funko Shop nos Estados Unidos. Nunca tinha feito uma compra lá. Apareceu lá um popzinho que eu criei imenso. E por que não? Vamos tentar. E como é que eu fiz isso? De um modo muito simples, criei uma morada virtual através do sistema de redirecionamento dos CTT. É verdade, CTT é uma empresa portuguesa. Por que não? Por que não apostar no CTT? E então, lá fui eu a criar uma morada virtual. E vocês agora perguntam-me que raio é o sistema de redirecionamento dos CTT? É a morada virtual? É verdade, os CTT criaram, assim como outras empresas que existem, que é, por exemplo, a Chipito, criaram um sistema de redirecionamento. Ou seja, eles criam moradas virtuais em vários países. Neste caso aqui, Estados Unidos, Reino Unido e em Espanha. E através dessas moradas, vocês podem fazer compras nesses países, enviar para essa dita morada e depois dessa morada virtual, que não deixa de ser um armazém, basicamente um armazém. Vocês estão a comprar uma parteleirazinha em que as encomendas vão para essa dita parteleirazinha e depois, quando lá chegam, são avisados. As encomendas são enviadas para vocês aqui para Portugal. É interessante? Sim, é muito interessante. Mas vêm os contras. Logicamente vêm os contras. E vamos falar agora sobre isso. Por isso, vou-vos mostrar aqui como é que eu fiz esta compra. Basicamente, fiz a compra na Funko Shop dos Estados Unidos, através da tal morada virtual, em que eles, nesse caso, já permitem que vocês façam lá as compras, já que eles só vendem para os Estados Unidos ou para o Canadá. Ao fazer essa compra, paguei, logicamente, a compra. Logicamente, não são meus pais, não é? E foi enviada para a morada virtual. Paguei 6 dólares e 95 de portos de envio. Muito bem feito. Digo já, o esquema está muito bem feito. Ele é feito através da UPS. É a UPS que faz essa distribuição. Depois envia-lhes um tracking para esta aplicaçãozinha que se chama Shop. Aplicação muito interessante, em que vocês vão sempre seguindo onde é que exatamente está a vossa encomendazinha através de GPS. Muito engraçada, por acaso, muito bem feita. E quando a encomenda chega à vossa dita morada virtual, eles avisam-os. Tensão! A vossa encomenda chegou aqui, a vossa portoleirazinha, por isso está pronta para ser enviada. E tu? Uou, nice! Very nice! Mas não é very nice, porquê? Tens que pagar agora os custos do envio para Portugal. Claro! Claro! E aqui é que foi o meu erro. Em vez de eu ter ido ver realmente qual era o valor, fiei-me na Virgem e... pensei que os valores eram mais baixos. Fiquei naquela ideia... Não, não, manda vir ali, porque os valores são mais baixos! Os valores não são cilados! E eu? Ah, vão dar vir! E então o que é que os CTT cobram a fazer esse envio dos Estados Unidos para Portugal? Bons preços, sim senhora! Muitos bons preços! 17 euros! E um centímetros por cada objeto que vocês enviem dos Estados Unidos para Portugal. ao contrário, por exemplo, de outras empresas de redirecionamento em que, por exemplo, podes enviar várias encomendas para essas ditas armazéns e eles separam aquilo tudo, montam só numa encomenda e enviam só uma encomenda. Os CTT não fazem isso. Significa que cada objeto que chega lá e tu queres enviar para cá, pagas 17 euros e 11 cêntimos. Mas ainda pagas ainda 2,65 euros por cada objeto que vá até 500 gramas. Se o objeto passar as 500 gramas vais pagar 53 cêntimos por cada 100 gramas a mais. Por isso estão a ver? Muito barato. Muito, muito, muito barato. Mas atenção que é os valores para os Estados Unidos. Se vocês quiserem fazer uma morada virtual no Reino Unido ou em Espanha os valores são diferentes. No caso de Espanha irás pagar 6 euros pelo objeto e também a tal taxazinha de 75 cêntimos até 500 gramas. No caso do Reino Unido os valores logicamente aumentam e vais pagar 14 euros e 98 pelo objeto e ainda 75 cêntimos até 500 gramas. Mas voltando então à minha encomenda depois de eu ter feito o tal dito pagamento à bruta viva à bruta eles fizeram um envio para Portugal. O envio está estimado entre 6 a 14 dias úteis. Vou ser sincero não me lembro se demorou sensivelmente duas semanas para ir 10 dias úteis possivelmente a chegar a Portugal. Quando chegou a Portugal parou na alfândega. É verdade parou na alfândega. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Logicamente parou na alfândega o que acontece eles vão-te pedir papeladazinha. E lá tive que mandar a papeladazinha da compra e não sei o quê e do chê-tê-tê e aquela treta toda e lá fim de uns dias lá o que é que eles fizeram desalfandegaram finalmente a encomenda. E a encomenda chegou e aqui está ela. Por isso esta brincadeira toda ficou-me em 38 euros. Um pop que eu paguei 15 dólares. Por isso paguei uns 13 euros e qualquer coisa. Não está mal. Digo já que não está mal. Por isso Funko compraram a Funko dos Estados Unidos a Never. A Never, 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 Never. Nunca mais irei lá comprar. A mesma seja um pop muito difícil e seja só eles que tenham lá aquele pop. O que eu não acredito já que agora abriram aqui a Funko Europe. Mas vamos dar uma vista de olhos ao pop que eu tenho aqui. E pois é pessoal aqui está a caixinha. Digo já. Não é má. Não é má a caixinha. Menos mal. Também para o que eu paguei. Você até podia trazer aqui lagostas aqui dentro. Vamos então ver o que é que veio aqui dentro e qual foi o pop que eu paguei tanto. Pois é. Qual foi o pop que eu paguei tanto. Mas pronto. Todos nós cometemos erros. Esperemos é aprender com eles. O importante é que a gente aprenda com eles. Esperemos. Eu estou aqui. Vem. Vem. Não vem chocoladinho. Não vem chocoladinho. Por isso a Funko podia mandar um chocoladinho mas não vem. Aqui vem ele. Vão ver. Outra caixinha. Por isso vem esta caixinha e vem aquela caixinha ali. Vamos então agora abrir esta caixinha que vai só voltar a ver a cortar isto e ainda cortar o pop. Isto é que era lindo. Então vamos lá ver o pop. Vou só olhar para ele para ver se está tudo ok que ainda não olhei. Está tudo ok. Está tudo ok. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos lá então ver o pop que eu comprei. E o pop que eu comprei foi o Vlad de Impaler. É verdade. Eu comprei o pop do Dracula. Eu ainda não tenho aqui a outra wave. Vou depois ter aqui a wave para vos mostrar a wave completa. Somos aqui. Abaixo tenho a wave completa. Mas este chegou primeiro. Ingravelmente não chegou primeiro que os outros. O pop é muito, 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 muito louco. Espetacular. Como podem ver aqui o exclusivo da Funko. Podem ver aqui da lojinha Funko. O pop está muito louco. Muito louco mesmo. E pronto. Foi 38 euros. Mas como é que a gente pode dizer? Valeu a pena? É. Sim. É um pop espetacular. Pelo menos é espetacular. Menos mal. Veio tudo intacto. O que também já não é mal. E pronto. E cometemos erros. E o que temos a fazer é o quê? É deixar de nos cometer. Primeiro é toda a gente cai. A segunda... O segundo é já foi um bocadinho burro. Por isso espero-no bem não ir à segunda. Vamos então ver aqui o Vlad Impaler. Este fantástico pop. Este fantástico filme do Bram Stoker. Que se vocês não viram eu aconselho-vos a ver. muito, 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 muito bom. Eu gosto muito, muito, muito deste filme. E logicamente eu tinha que ter aqui os pops. Principalmente este exclusivo que depois acabou por ser na Pop Girls. Pois é. Peças, peças, peças. É como eu quis dizer. Peças. Dá nisto. Dá exatamente nisto. Mas pronto. Vamos então ver aqui o Vlad Impaler a rodar um bocadinho. E aqui está então o Vlad. O príncipe Vlad de Impaler. O tal que andava sempre a pôr os gays espatados em tipo espeto lá nos campos de batalha. É verdade. Ele tinha assim uma panca grande. Está espetacular. É com o seu fato de combate. Todo com esta máscara muito louca. Tal e qual como no filme fiquei fã deste pop. Muito louco mesmo. Deixo-me depois a tua opinião. E pois é, pessoal. Espero bem que vocês tenham gostado do vídeo. Ficaram com uma ideia como é que é o sistema de redirecionamento do CTT. Arrisquem se vocês quiserem. Se acham que vale a pena. Eu, sinceramente, mandado dos Estados Unidos acho que é muito, 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 muito caro. Isto é a minha opinião. Seja como for, aquela morada virtual dá para vocês comprarem pops no eBay, pops em lojas norte-americanas e mandar para essa dita morada. Qualquer tipo de loja nos Estados Unidos vocês podem depois enviar para essas ditas moradas virtuais para depois enviar aqui para Portugal. Se quiserem, têm também uma olhada depois a outras empresas de redirecionamento, mas isso tenham muita atenção. Irei depois mais tarde falar sobre as outras empresas de redirecionamento. É, mas é, pessoal. Vocês já sabem como é que é o final dos vídeos. Inscrevam-se no canal se não estiverem inscritos. Deixem o vosso gosto, deixem o vosso comentário relativamente ao pote que eu recebi e também a toda esta história e todo esse sistema de redirecionamento. Alguma pergunta que vocês possam ter deixem também nos comentários. Não se esqueçam, o vosso gosto, muito importante e sigam-me também nas redes sociais onde estou sempre a publicar muita novidade, muita novidadezinha sobre este mundo fungo. Tenham um bom resto de semana e até ao próximo vídeo. E aí E aí